A pesca industrial da tainha foi tema desta audiência pública realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa. Uma portaria federal publicada em fevereiro estabeleceu limite para a captura de tainhas na safra deste ano, que começa em maio. Dados do Ibama apontaram uma sobrepesca em 2022. De acordo com o órgão, a captura no estuário da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, conhecido como o berçário da tainha, foi de 4.600 toneladas. Em anos anteriores, a média era de 828 toneladas, quase cinco vezes menos. Por isso, este ano, a pesca industrial da tainha, com traineiras fazendo pescaria de cerco, está proibida. Também foi determinada a redução pela metade da cota para a pesca artesanal com emale anilhado. As outras modalidades de pesca artesanal, como a de arrasto, estão liberadas. A proposição da audiência pública foi da Comissão de Pesca e Agricultura do Parlamento, presidida pela deputada Ana Campagnolo. De acordo com ela, 30 municípios catarinenses têm na pesca da tainha uma atividade econômica significativa. Esta audiência reúne membros do Sindicato dos Pescadores, Sindicato Patronal, os industriais da pesca e também os artesãos, para que possam discutir melhores soluções, pedir uma nova demarcação dessa cota, estabelecer previsões sobre quando o problema pode ser resolvido, questionar os índices técnicos usados nessa medição, porque os dados do Rio Grande do Sul foram considerados autodeclaratórios, como isso impacta Santa Catarina, como podemos resolver. De acordo com a Federação dos Pescadores Artesanais de Santa Catarina, a última safra de tainha no estado foi de 830 toneladas. Para este ano, a cota foi definida pelos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente em 460 toneladas, o que pode provocar um grande prejuízo para os pescadores. O prejuízo é enorme, porque além disso vai ser um caça-bucha no mar, porque as primeiras embarcações que saíram para pescar, se completar a cota, as outras embarcações vão ficar no prejuízo, vão ficar sem pescar. Então, o prejuízo da família, mais de 10 mil famílias, estão ansiosas para ver se nós conseguimos aumentar essa cota. Os participantes da audiência pública questionam os números de captura no estuário gaúcho no ano passado, que serviu de parâmetro para a portaria. Os dados teriam sido autodeclaratórios e deram um salto de 500% em relação ao ano anterior. Outra reclamação é que o setor não foi ouvido, como em outros anos, para definição da portaria. O Sindipe, Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e região, também alega que a captura pelos grandes barcos representa uma pequena parte da safra, e não tem por que eles ficarem de fora. A pesca industrial, em 2022, ano passado, ela representou apenas 10% da captura. Então, se existe algum problema na sustentabilidade do recurso Tainha, ele não está nas frotas que são controladas por cota. Porque, como o nome diz, a gente tem uma cota, então temos um limite para se pescar, enquanto as outras pescarias não têm, é livre acesso. Então, ano passado, a gente representou só 10% do total que foi capturado, e, além disso, as embarcações industriais têm uma cota por embarcação de 50 toneladas, justamente para evitar que esse limite seja extrapolado. Representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura participaram por videoconferência para ouvir o setor. A audiência pública foi a primeira ação da Comissão de Pesca para tentar solucionar o problema. Antes mesmo do debate, a deputada Ana Campagnolo montou um grupo de trabalho para negociar com o governo federal, levando em conta as questões apontadas na audiência. Nós pretendemos pedir um prazo maior para que o grupo de trabalho de Santa Catarina apresente soluções para este novo cálculo, ou que sejam explicados com mais precisão como é que vamos fazer com o que vai ser feito com esses pescadores de Santa Catarina, tanto os industriais quanto os pescadores que trabalham de forma mais artesanal, e pensar uma solução. Evidentemente, provavelmente não será uma solução por via de projeto de lei, que seria algo que geralmente acontece após uma audiência pública, mas será mais um diálogo entre o poder do Estado de Santa Catarina com a União para tentar uma solução que resolva esses 30 municípios de Santa Catarina.